Tome cuidado com o balanço da canoa, ela é na porteira, tá meu amor, eu deixei o sentinelo, vamos lá, vamos começar essa bagaça, deixa eu tirar esse óculos aqui que eu tô brilhando igual a, eu já brilho, já brilho porque eu tenho estrelas, tem luz, tem brilho próprio, tá vendo meu cabelo, gente tá ligado essa câmera? A bicha é cega sem óculos, tá? Vamos fazer aquela maquiagem, deixa eu chegar pra trás isso aqui que eu tô achando, hoje eu arrumei um ladozinho melhor pra fazer o vídeo pra nós, pra ficar melhor né, pra nós trocarmos e proceder, tá ligado? Mudar um pouco o estúdio, então vamos lá, vou falar de amor enquanto eu faço uma maquiagem, falar dos nossos primeiros amor, como é que muda as coisas com o tempo, como é que você viu amor hoje, como é que você viu amor antes, vou contar algumas histórias minhas aí, de primeiro amor, de primeiro romance, né? Quando a gente é novinha assim, gente, eu tenho que arrumar o cabelo, tá ligado? O cabelo eu vou arrumar depois, tá ligado? Com a gente começar a trocar o proceder, eu fazer aquela pele, não sei o que tá acontecendo comigo, o que tá me dando de espinha, gente, de espinha, já falei, toda vez que eu tô pra menstruar é assim, mas eu tô menstruando muito então pelo caso, viu? Porque a quantidade de espinha que tá nascendo em mim, não é de Deus, né? Não é de Deus. Então, já passei um cremezinho na pele, né? Pra oleosidade, mas no fim, as contas, piora, em vez de ajudar. Tinha que dissolver esse trem nesse trem aqui, ó, que é essa base da trac, 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 que é essa base da trac, trac. Ela é muito forte, né? Ela deixa a pele muito, aquele aspecto de carregado, né? Então eu boto um pouquinho de base e dou uma pingadinha desse trem aqui, que eu não sei nem o que ele é. Quem me indicou foi a Baby Bell, já segue ela lá no canal dela, minha amiga rasa, tá? É a Baby Bell Real, se eu não me engano, aqui. Ela faz make, ela tá com quadro de entrevista. Vamos lá. Vamos fazer uma maquiagizinha de Patrícia e trocar aquele proceder que só nós sabemos proceder, né, mano? Então, gente, que eu tô só a tartarça do frango. Eu vou falando com vocês, mas eu vou estar fazendo aqui a make, tá? O que que acontece, gente? Vamos falar de primeiro amor, né? Eu acho que eu não tive muitos amores, amores, não. Eu tive fogos de palha, aquelas paixões, sabe? Mas amor mesmo, eu acho que posso contar nos dedos os amores que eu tive ao longo da vida. Posso contar nos dedos. O meu primeiro grande amor foi lá em Alem Paraíba, né, na minha terrinha natal. Não, na realidade foi dois grandes amores. Ah, não, pera lá, mano. Já ia trocar o proceder errado, tá ligado? O meu primeiro grande amor mesmo, quem viu meu vídeo em Alem Paraíba, eu encontrei com ele. Foi o meu primeiro grande amor. Eu era menininho ainda, né? Já me sentia mulher, já era mulher, enfim. Mas eu ainda não tinha feito a transição, né? Para botar peito, virar trans, digamos assim. Naquela época eu não sabia nem que isso existia. Sabia que eu queria virar mulher, ser mulher, tinha uma outra concepção do que era ser para vestir, enfim. Isso é tema para outro vídeo, tá? É inocência, infantilidade, uma cidade pequena de interior que você não entendia nada, que você não entende nada. Então, amor, você tem mania de vir para cá quando eu estou gravando. Você me interrompe, tira minha linha de raciocínio. Isso não é a hora de você pedir carinho. Ah! Comedora de cocô, vai abrir minha boca. Deixa a mãe gravar, deixa. Não, eu estou com maquiagem. Deixa a mãe gravar. Deixa a mãe gravar, deixa. Vai para lá, não tira minha linha de raciocínio, não. Vai, vai para lá. Não fica em cima de mim, não, rapariga, velho. Ela tira minha linha de raciocínio. Ela fica em cima querendo carinho. Então, esse foi o meu primeiro amor. Quando eu voltei em Alem Paraíba, a primeira coisa que eu fiz, ele me viu quando ele passou por mim, eu falei assim, você sabe quem sou eu, né? Ele fez assim. Olha como é que fica implorando a gente para subir. Vai deitar, mãe. Deixa a mãe gravar. Deixa a mãe gravar, por favor. Eu vou ter que começar a prender ela, porque perco a linha de raciocínio, né? Vou prender não, que ela fica na caixinha dela. Vai, vai lá para dentro com a princesa. Vai, vai deitar lá dentro com a princesa. Vai, filha. E eu encontrei com ele, falei, você lembrou de mim? Ele falou assim, sim, mas eu lembro. Fez sinal que a gente ia se ver mais tarde, acabou que a gente não se viu. Ah, hoje em dia ele está no outro naipe, né? No outro estilo de vida. Fiquei sabendo aqui em São Paulo que ele está casado, enfim. Que ele está feliz e seja feliz dentro daquele relacionamento. Foi um dos primeiros homens que eu amei. Eu já tinha feito muito sexo com vários outros homens. Mas gostar de alguém, eu acho que eu gostei dele. Foi o primeiro. Aquele amor platônico, sabe? Foi o primeiro que me beijou. Foi o primeiro que me tratou com carinho. Filha, não começa. Vai lá pra dentro, Anitta. Anda. Não adianta, não me obedece. E foi o primeiro que me tratou com carinho. Que me beijou. Enfim, foi diferente. Digamos que esse aí foi o primeiro que cuspiu antes de pôr dentro. E se preocupou com isso, tá? Então, eu gostava muito dele. Eu gostava demais dele. E toda vez... Tinha uma mulher que eu era muito amiga dela. A gente saía bastante juntas. E toda vez que eu saía com ele, ela tinha que ir junto. Porque ele tinha um amigo que ela gostava. Aí ficava num quarto escuro. Ela transava de um lado e eu do outro. Sempre num cómodo só. Estilo num curticinho, né? Que a gente ia e ficava. Que ela gostava desse cara. Ela ficava com esse carinho. Ficava com ele. Que eles não se desgrudavam. Era o único que... Iam nós dois pra cama. E mais engraçado que o cara sabia dele, né? Comigo. E não tava nem aí. Me levava dentro da casa dele. Na época era um menino. Me levava dentro da casa dele. Aí era uma relação bem louca. Bem estranha, né? Ela era minha amiga. Eu nem olhava pro lado, né? Eu só ouvia... Naquela época apertadozinho, eu não saía dessas coisas, né? Hoje até tem, né? Ai, bicho, você é tão indícola. Então, esse foi o meu primeiro amor, né? Aí ele arrumou uma namorada. Na época... Nossa, eu fiquei louca. Chegou um período que eu falei... Eu vou dar nela. Eu vou dar nela. Eu já comecei a querer fazer cena de ciúmes pra ele, sabe? Aí ele pegou e falou pra mim. O bagulho é o seguinte, mano. Eu empurro a sua janta, o seu café é da manhã. Mas fica aqui entre nós. Eu vou pro bairro com ela, eu fico com ela. No fim da noite eu volto e a gente termina a noite. Mas ela tá sempre no primeiro lugar. E eu gostava dele. Eu nunca esperava que ele fosse ter uma relação diferente comigo, de amor. Ou algo parecido. Além de uma cidade pequena, machista, cheia de preconceito. Mas aqueles poucos minutos que ele me dava de carinho, de amor... Era delicioso. Fez toda a diferença pra mim naquela época, né? Toda a diferença. Ele era um homem legal. Não era uma pessoa ruim, não. Ele me dava aquilo que ele podia dar, né? Ele me dava aquilo que ele podia dar. Ele não tinha coragem de fazer mais do que isso. Eu queria ter feito uma... Como é que se diz? Remember? Eu queria ter sentido ele de novo. Eu queria ter estado com ele de novo. Porque foi uma coisa bacana que eu vivi. Não foi uma coisa ruim. Eu sofri muito, tá? Com ele. Eu sofri demais com ele. Filha, deixa eu não é a mamãe aqui. Eu sofri demais com ele. Eu sofri demais. Sofri porque eu tinha que ir pros bairros e ver ele com ela. Então aquilo era muito desgastante pra mim. Só que eu sabia também que no fim da noite ali ele ia deixar ele em casa e ia voltar pra mim. Ia ficar comigo. Eu me acontentava com os restos dela, né? Como é que a gente é imatura, né? Como é que a gente é infantil? Eu já... Amiga, eu já fiquei com muito bofe assim, inocente naquela época, De aceitar um homem casado ou um homem dentro de uma relação namorando Pra mim... Pra não ficar sem o boy, sabe? Hoje em dia eu não tenho mais essa... Hoje em dia eu não tenho mais essa cabeça, né? O tempo muda tudo, né? Hoje em dia eu não nasci pra ser amante. Eu não nasci pra ter resto de homens. O homem que quiser ficar comigo tem que me dar tudo. Eu não me contento só com um pouquinho. Só com a metade. Em si a sobra. No fim de noite, depois que ele tá todo desgastado, entende? Não quero. Se me quer, tem que me assumir, tem que me amar. Eu quero estar em primeiro lugar. Eu não nasci pra ser amante. Já fiz esse papel durante um bom tempo da minha vida. Época de... Que era novinha. Não entendia nada de nada da vida. Hoje em dia a gente tem uma certa maturidade. A gente entende que a gente quer ser a primeira, né? A primeira dama, querida. E depois... E aí eu não sei como é que... Eu não me lembro bem como é que foi que a gente terminou a nossa relação. Mas eu acho que a gente terminou porque eu vim pra São Paulo. Não me lembro bem. Eu acho que foi assim. Terminou porque eu vim pra São Paulo. E eu posso dizer uma coisa? Ele gostava de mim. Eu sentia que ele gostava de mim. Porque ele não tinha necessidade de fazer aquilo. Ele podia fazer como todas. E ali, com o mês, é fora. Ele não. Ele fazia questão de ter aquele raporto de amizade, de carinho. Ele me cumprimentava quando ele passava com ela. Quando ele passava com a família dele. Eu cheguei a frequentar a casa dele. Pra você ter ideia. Eu peguei amizade com os parentes e tudo. Mas tudo no truque, né? E a irmã dele sabia que a gente tinha uma história. E ela falava. Eu prefiro que ele ficasse com você do que com ela. Mas ele preferiu ela. Então vamos respeitar. E eu fiquei sendo amante. Mas a família sabia, tá? A família dele sabia. Eu não sei como é que é a relação hoje dele com os parentes, com a família. Como é que funciona a cabeça dele, né? Porque no fim das contas, uma vez, um tempo atrás, ele teve um relacionamento. É homoafetivo o que fala ele, né? Porque na época não era nem travesti, não era gay, né? Então ele teve um relacionamento homoafetivo, né? Como é que deve ser? Só que eu também percebi. Ele fazia de tudo pra ficar comigo, tá? Ele fazia de tudo pra ficar comigo. E ele já tava com essa menina até hoje, viu? Essa menina de antigamente. Ele fazia de tudo pra ficar comigo. Eu não sei se o tempo esfriou ele. Ou ele não quis sair comigo porque eu já sou travesti. Eu virei trans. O homem que gosta de homem, ele é muito difícil sair com um travesti raro. Eu acho que ele se atraía por mim na figura masculina ainda, né? Agora, bem afeminada e tal, mas sempre na figura masculina. Eu não atraía ele na figura feminina. Então eu acho que por isso que ele não fez as loucuras que ele já fez pra ficar comigo, né? Eu tomo juízo também, né, gente? Porque o tempo cura tudo. O tempo, né? O tempo faz a gente ter um pouco de juízo, ter um pouco de cabeça, né? Porque quando a gente é jovem, a gente faz cada loucura. E depois se pergunta, meu Deus, como é que eu pude ter feito isso? Isso é uma realidade. A gente amadurece. Embora, eu já falei e repito, a mulher amadurece muito mais rápido do que o homem. O homem tem uma certa dificuldade pra amadurecer, tá? Mas eu achei que ele fosse vir atrás de mim. Não, veio atrás de mim. E eu acho que pra ele, ele gostava de mim na figura feminina. Na figura de menininha ainda. E já aconteceu isso várias vezes com outros relacionamentos. Relacionamentos, não. Outros bofes que eu saía de eu voltar em Além Paraíba, né? De travesti, de mulher trans. E procurar e ver as mesmas pessoas que já estavam acostumadas a sair comigo ao longo da vida. Que eu morei ali. E eles não quiseram ter relação comigo. Você acredita? Me cumprimentaram. Foram simpáticos comigo. Me trataram com respeito, com carinho. Mas fizeram questão de deixar bem claro que não ia rolar nada. Porque não é que... Você percebe pela frieza. Aí eu falei, lembra daquele dia, tá? Ah, hoje eu tô de boa, tô casado e tal. Não sei o que. Então, quer dizer, eu cheguei à conclusão de que são homens que até hoje... Porque eu acredito que o lobo perde pelo, mas não perde o visto, tá? Até hoje eles têm relação com outro homem. Mesmo estando casado com uma mulher. Mas eles não aceitaram ter relação com uma travesti. Não sei como colocar um homem desse. Em que grupo colocar um homem desse. Vocês que avaliam aí. É porque tu tem grupo, né? Tem heterossexual, bissexual, transexual, pansexual. Eu não sei qual é o desse. Mas eu sei que depois de um período eu percebi que eles não... Né? Que muitos desses homens que saiam comigo no passado não saem comigo hoje. Não saem. Um que eu gostaria de ter revisto foi um dos segundos homens que eu gostei. Trabalhei numa empresa, amiga. Onde eu perdi, inclusive, o dedo. Mona do céu. Tá mais de chuchu na cerca ali dentro. Mas eu era apaixonada por um caminhoneiro. Bicha! Eu ficava de olho nas escalas pra ver o dia que ele chegava. A hora que o caminhão dele chegava. Quando o caminhão dele encostava. E o caminhão dele encostava e ele já tava lá me esperando. Ele falava pra mim assim... Eu sabia que você sabia que eu já tava chegando. Mona, ele ficava me esperando. Não é porque ele gostava de mim. Porque ele queria me amar. Ele ficava me esperando porque ele gostava de ter relação comigo. Ele gostava de transar comigo de mim. Era magrinha. Apesar de ser alta e tal. Ele gostava. Mona, como eu cheguei esse bof. Como eu cheguei esse bof. E ele nem confiança, viu? Ele nem confiança. Você já trazia um moio de papel quando a gente tava no caminhão. Quem sabia? E vinha a nena ali. E churros, churros e gritar. Bicha, era uma régua sem formação. Eu não sabia o que era chuca. Eu não tinha ideia do que era chuca. Aí eu ficava uma semana sem usar o banheiro pra transar com os bof. Quando eu ia, ela era babado. Olha só o cheque. Muita nena na vida deles. A minha mãe deve respeitar. Eu acho que quando você é nena deles, eles gamam, viu? Esse, por exemplo, amiga. Nossa senhora. Eu ficava até com vergonha. Mas se ele tava gostando, se ele não tava nem aí, não era eu que ia ligar, né? Mas olha como é que é, né? A internet, a internet veio pra mudar. Pra revolucionar os anos e o tempo. E eu gostava desse bof, bicha. Gostava dores dele. Gostava muito dele. Ele me tratava com carinho também, mas ali era só sexo. Ali eu percebia que era só sexo mesmo. Não tinha muito, né? Não tinha muito aqueles close. Ali se sinalizava. Hoje a maquiagem tá toda trabalhada nessa lavar, querida. Você aprendeu a me respeitar. E ali não tinha muito carinho. Não tinha muito essas coisas, entende? Ah, esqueci de passar o... Coisa. Será que se eu passar vai dar diferença? Eu não vou passar, não. Vou passar, não. Vou ficar sem isso aqui mesmo. Então ali não tinha muito carinho. Era só mais sexual. Mas da minha parte não era só sexual, tá? Só que eu também não conseguia ser mulher de homem só não, viu? Ih, querida. Era uma jacutinga. Me encostou. Só de me encostar eu já tava rirando as calcinhas. Era muito rapariga. Teve um período na minha vida que eu era muito viciado em sexo. Acho que é adolescência. Os hormônios tá flor da pele. Agora, depois de velha, tem essas coisas que tá acontecendo de novo. Amiga, fala pra mim. Você tem mais de 40. Como é guiando os hormônios aí? Fala, não mente. Porque depois dos 40 eu percebi que dá uma... Parece que eu voltei com os 18. Às vezes eu tenho que me controlar, viu? Eu tenho que me controlar, às vezes. Deixa eu olhar o meu na sombra de cima. Eu tenho que me controlar, às vezes. Tem que voltar a tomar os hormônios na garganta. Porque tá bafão, amigo. Tá babado. Tá babado. Bom, com essas duas histórias de amor, eu entendi. Dali eu já tinha entendido que eu não nasci pra ser a outra. Só que eu também nunca imaginei que eu fosse ter um homem, como eu já tive aqui em São Paulo. Porque eu nunca vim ter isso na minha cidade natal. Por ser uma cidade pequena, de interior. As pessoas falarem. Que era muito mais fácil eles me levarem pro cantinho. Eu fiz a somanceira de preto, em vez de fazer a somanceira de mamãe. Que louca. Em vez deles me levarem pro cantinho. Em vez deles me assumirem e tal. Pra eles era muito mais fácil só me levar pro cantinho. Mas eu já entendi que todos eles gostam, viu, gente? Eu acho que todo homem gosta, no fim das contas. Não tem essa. Eu acho que o homem gosta, sim. Não tem essa. O homem gosta. Quando gosta, gosta. Não tem jeito. É um ou dois. O resto, filho, tudo gosta. Pera aí. O resto, eu tudo gosto. Eu aprendi a fazer isso aqui, não sei aonde. Que é pra passar só no meio do nariz, ó. Pro nariz não ficar. Só que como eu tenho um narigão muito pequeno. Eu passo nas laterais dele assim, todinho, ó. Aí ele dá um aspecto de maior. Eu fico com menos cara de piu-piu. Entendeu? Ó. O piu-piu vai parar de hora. Tá vendo, ó. Ele parece que fica maior o nariz. Ele não fica mais acentuado. Enfim. O amor é muito estranho, né? E a gente amadurece muito com o tempo. Não tem jeito. Só o tempo mesmo, amiga. Pra fazer... Pra fazer diferença. Pra mudar nossa vida, né? Só o tempo. Não tem jeito. O tempo nos faz e a vida de uma forma completamente diferente. Mas eu faria... Se eu tivesse de voltar no passado pra fazer e refazer, eu faria tudo de novo. Porque eu acho que tudo que eu passei foi importante. Tudo que eu passei foi relevante pra me tornar a mulher que eu sou hoje, né? Eu acho que a gente tem que viver essas fases. Eu já estava conversando com uma amiga. Ela falou que ela estava se gostando de um cara. Que ela já ia começar a entrar dentro de uma relação que ela estava muito com medo. Eu falei pra ela, amiga. Entra de cabeça. Não tenha medo. Sempre com o pé no chão, tá? Mas entra de cabeça porque isso faz parte da nossa vida. Porque ela nunca amou e tinha medo. Já está com quase 30 anos. Não tem medo, não. Tem que viver isso. No fim das contas, sempre alguém sofre. Amor, sempre dói. Eu acho que é sempre a gente, né? Nós mulheres, viados, gays, que somos mais sensíveis. Porque o homem... Tem uma música italiana que fala que o homem são filhos das mulheres, mas não são iguais. Elas não são. O homem pensa diferente. O homem sente diferente. Então, pra eles, isso é diferente. Mas também, quando o homem ama, ama. Óbvio, não é? Que só tem pilantra no mundo. A gente tem que acreditar. E a gente não pode deixar de viver um amor com medo daquilo que vai encarar lá na frente, né? Como diria Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi. Então, amiga, sacode a poeira e viva intensamente. Seja feliz, porque a vida é uma só. Merece ser vivida, viu? Mas se você fala pra mim assim, e aí, amiga? Aqui é um amor hoje. Eu vou falar pra você. Eu já tenho três. Vocês da internet que eu amo. Que estão sempre presentes comigo aqui na minha vida. E as minhas cachorras. Não quero mais saber. Eu já vivi isso tudo, tá? Já vivi? Você acha que foram os únicos romances que eu tive ao longo da vida? Não! Eu tive outros. E eu vou contar pra vocês. Mas aí é no próximo vídeo. Tá bom? É muito necessário que você dê seu like. Que você deixe o seu coraçãozinho aqui pro YouTube não deixar. Porque senão o YouTube te tira, né? Tira a sua inscrição porque você não tá se fazendo presente. E ajuda a engajar de dia. Deixa esse coraçãozinho aí, já que você não gosta de comentar. Deixa seus comentários aí, que é muito gostoso. Às vezes eu vou lá, curto, né? Porque é muita coisa. Mas eu tô sempre tentando ler ali, dar atenção pra vocês. E eu quero saber experiências suas, conta. Como é que foi o seu primeiro amor? Como é que foi pra você? Eu quero saber. Abre esse coração, amiga. Me conta. Eu quero saber de tudo. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. E um... Lindo!